Salve rapaziada, eu sou o Roy, vocalista da Banda Círculo. Salve galera, eu sou o Tassiano, guitarra da Banda Círculo. Olá, eu sou o Júnior Martins, baixo da Banda Círculo. Estúdio ao vivo 5.0, disco do Círculo 2012, disco promo. Disco que você pode baixar pelo www.bandocírculo.com.br É isso aí. Um futuro que chega em brisa leve. Desejamos vida longa ao Mundo Rock e parabenizamos o seu primeiro ano de atividade. É isso aí. Fundades que percebem, repousam no amanhã. Prendo, todo ar que cabe no meu peito, solto de vez e penso.